Atenção, a polícia está promovendo um curso de pintura. Atenção, a polícia está promovendo um curso de pintura entre as facções. Que curso é esse? Vão apagar todas as fichações que fizeram na Vila Ferroviária, aqui em Teresina, na zona sul de Teresina. Ana Paula, apaga ou não apaga, Ana Paula? Aqui eles botam muitos recados violentos, né Ana Paula? É o curso de pintura, né? Oi Arnaldo, boa noite pra você e pra todos que estão assistindo Cidade de Alerta. Já está praticamente tudo apagado aqui, tudo que remete à facção criminosa aqui na Vila Ferroviária, já está sendo apagado aqui pelo Draco, juntamente com pessoas que foram contratadas pra fazer esse trabalho. Não são os faccionados que estão fazendo isso. Eles pintaram o muro, picharam o muro com o nome da facção. No entanto, agora tem uma equipe aqui que foi contratada pra fazer esse trabalho. O delegado Charles Pessoa está aqui ao meu lado e vai falar sobre essa ação que é comum, né delegado? Sempre acontece, sempre onde há cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, onde há operações do Draco, tem a monitoração pra saber como é que está a região e também saber como é que estão os alvos, não só aqui, as que ficam aqui, como também os que estão lá no sistema prisional. Isso, boa noite Ana Paula, boa noite Arnaldo e a todos os telespectadores. É mais uma ação aqui do departamento. Esse trabalho e essas ações, elas estão dentro desse processo, desse contexto, dessa nova metodologia de combate às facções criminais que estão sendo desenvolvidas aqui pelo estado do Piauí. Em todas as áreas onde o Draco deflagra a operação, a gente permanece com esse trabalho de monitoramento, retorna a área, ao ambiente, pra remover todas essas fechações. Por exemplo, aqui na Vila Ferroviária, o Draco já deflagrou duas operações, uma na primeira semana de janeiro, a outra na primeira ação da Draco 100 e hoje retornamos aqui às ruas da Vila Ferroviária pra remover todas as pichações que fazem referência a essas facções criminosas, né? A gente sempre trata isso como um crime, um crime extremamente grave. O ato de praticar uma pichação dessa é uma demonstração clara de que essas pessoas integram essas facções criminosas. Aqui nessa Vila nós conseguimos desarticular uma célula do Tribunal do Crime e hoje a gente está removendo todas essas marcas deixadas por essa criminalidade organizada. Continuaremos fiscalizando toda a Vila Ferroviária e as outras áreas, as outras regiões onde já deflagramos operações e se algum indivíduo voltar a pichar, com certeza será investigado e preso pelo departamento. Olha só, Arnaldo, você aí de casa, cerca de 20 pessoas foram presas aqui na região, aqui na comunidade. Agora, né, os moradores estão respirando aliviados, né? Pensa só, 20 alvos só aqui dentro e além do Tribunal do Crime. Eles eram obrigados a conviver com essa situação, né, delegado? Isso, é importante a gente ressaltar que a grande maioria das pessoas que residem aqui na Vila Ferroviária são cidadãos e cidadãs de bem, mas tinha um percentual mínimo, né, de criminosos que estavam causando um desconforto aqui para essa sociedade. Foi por isso que o Draco interviu. Nós, além de uma investigação muito bem aprofundada, que resultou em diversas prisões, desarticulando, por exemplo, um Tribunal do Crime, o Draco continua monitorando toda essa região e hoje estamos removendo essas fichações. E isso, a gente realmente percebe o quanto que o trabalho do Draco tem surtido um efeito positivo quando a gente retorna a esses locais e somos bem recebidos pela sociedade. Vocês acompanharam aqui a sociedade agradecendo, aplaudindo o trabalho desenvolvido pela segurança pública piauiense, reconhecendo a importância dessa metodologia de combate às facções criminosas. É uma demonstração de que estamos no caminho certo, Arnaldo. E volto a ressaltar, Arnaldo, aqui no estado do Piauí não há espaço para facções criminosas. Arnaldo, eu vou aproveitar que eu estou aqui ao lado do delegado Charles Pessoa para falar de duas prisões que aconteceram durante a operação. Foi a 105, né, delegado? Duas pessoas foragidas foram presas hoje. Vou pedir para o delegado explicar para a gente sobre essas duas prisões. Pois é, Ana Paula, Arnaldo, duas prisões importantes, não estão no contexto aqui desse trabalho na Vila Ferroviária. Foi uma prisão que aconteceu na Cidade Alta e outra na Zona Norte da capital. Mas também está dentro desse contexto de monitoramento permanente das regiões, das áreas onde o Draco já deflagrou operações. Pelo menos uma vez por semana, equipes do Draco, algumas descaracterizadas, outras ostensivas, elas visitam. Elas fiscalizam todas essas regiões. E quando a gente está desenvolvendo esse trabalho de monitoramento, a gente tenta identificar indivíduos que estão em uma situação, por exemplo, de flagrante ou então aqueles que estão com débito com a justiça, eventuais foragidos, como esses que foram presos no decorrer do dia de hoje. Uma prisão em Alta e um homicida. Esse homicida aconteceu aqui em Teresina, mas ele estava foragido na Cidade Alta. Já é trânsito julgado. O homicida aconteceu em 2006. E há uma mulher que foi presa lá na Zona Norte, que também tem uma condenação de roubo e agora ela estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Então isso demonstra realmente a importância desse trabalho de fiscalização, de monitoramento das áreas onde já deflagramos operações. Que além da gente atuar de forma preventiva, ações como essa, vocês estão acompanhando, além da gente remover essas prestações, nós também estamos atuando de forma preventiva. Além disso, nós estamos se aproximando da sociedade piauiense. E ainda a gente consegue efetuar prisões de pessoas que, por exemplo, estão em situação de flagrante ou então foragidas da justiça. Tá certo. Muito obrigada, delegado Charles Pessoa, pelas informações. Parabéns aí pelo trabalho do Draco. Então é isso, viu, Arnalda? A região aqui, a comunidade respirando, aliviada. E também mais duas pessoas presas, né, que estavam foragidas aí, escondendo da polícia. Essa situação é uma notícia boa, né, para a sociedade. Oi? Olha, tem um recado para o delegado aí, que eu recebi mais de 100 mensagens aqui. Estou te ouvindo. Diga para o delegado aí, o Charles, que mais de 100 ligações aqui estão pedindo para ele passar um dia lá em Floriano, em Picos, porque lá no sul do estado o povo acredita no trabalho dele. Pode dizer isso para ele aí, tá bom? Vou dizer aqui, ó, delegado. Mais de 100 pessoas mandaram mensagem, 100 mensagens chegaram do seu lado, Arnaldo, pedindo para o delegado Charles, toda a sua equipe, ir para a região sul aqui do Piauí para poder combater a criminalidade lá também. Manda um recado para ele. Arnaldo, inclusive o Draco já deflagrou algumas ações dentro dessa nova metodologia de aperfeiçoamento do nosso planejamento estratégico. Nós estamos agindo também em algumas cidades do interior do estado. No final de semana, uma grande operação na região de Pedro II. Nós temos outras planejadas, né? E se a sociedade está pedindo, então nós estamos aqui para servir a sociedade piauiense, contribuir com a segurança pública. Então, você, cidadão e cidadã de bem, que pediu ações para a região sul do estado, com certeza nós iremos atender os seus pedidos. O recado está dado. Então, obrigado, delegado. Volto com você, Arnaldo. Recado duro aí. O homem vai, pega o carro e vai bater lá. Viu?